Bem-vindo ao quadro do canal no qual eu faço recomendações pra você curtir séries e filmes na Netflix. E nessa semana nós temos três séries pra você maratonar. Roda a vinheta. A primeira série que eu vou falar aqui pra vocês é T-O-A, ou T-O-A. Foi um dos primeiros vídeos aqui do canal, tá aqui aparecendo no card aqui em cima. A série conta a história de uma moça que ficou desaparecida por anos e de repente ela retorna. Só tem um porém, ela era cega e ela volta enxergando. E tem todo um mistério de viagem entre dimensões, de presente, de futuro. É simplesmente um prato cheio pra quem gosta de ficção científica, pra quem gosta lá de arquivo X. Vale muito a pena, você vai assistir do começo ao fim em um dia. Eu prometo, baita série. E minha próxima recomendação é uma série que, se você ainda não assistiu, eu não sei o que você está esperando. Narcos. Como você já deve saber, a série conta a história de Pablo Escobar, interpretada pelo nosso brasileiro, Sim Wagner Moura. A série é fantástica, né, muita gente acha que é só uma história de como Pablo Escobar ficou rico, mas não, vai muito além. A história conta como nasceu todo o cartel, né, conta a questão da lavagem de dinheiro também. Tem uma cena fantástica que eles mostram um quartinho pequeno falando, olha, isso é a cocaína. E isso é o quanto ela representa em dinheiro. É um hangar de avião, assim. Quanto de dinheiro que gera. A série é simplesmente fantástica. E muito boa também, para você treinar seu espanhol, por que não? E a última série que eu vou recomendar aqui pra você fazer uma maratona é Arrest Development. Tá chegando a quinta temporada, então corre e assiste as quatro primeiras. A série é fantástica, é muito engraçado. Mostra a família mais disfuncional que você já viu na TV, com certeza. Tem atores famosos, né, como o Michael Cera. Tem o Will Arnett, que é a voz do Batman lá no Batman Lego. E também a voz do querido BoJack Horseman, que também é uma baita de uma série. Se você não assistiu, vou assistir. E essas foram as recomendações da semana. Se você gostou, deixa aí um curtir. Deixa aí nos comentários se você já assistiu alguma dessas séries. Ou se você pretende fazer maratona com elas. Tem outros vídeos aqui do canal pra você assistir. Inclusive aqui, ó, avaliação sem spoilers de Liga da Justiça. Baita de um filme, vale a pena ir assistir no cinema. Tá bom? Nos vemos na próxima. Muito obrigado. Tchau!